Filha da puta Isso é engraçado Proplay The Bash Com certeza, eu sou proplay demais Olha o speed one que eu tô fazendo Em duas horas e quarenta e cinco Eu tô aqui já Eu tô no segundo Segundo Negócio Da caveira Da pandora Acho que foi rápida demais Nossa, eu tô com muita vontade de pipi, mano Muita, muitíssima Qual foi o melhor tempo que você acha de ter conseguido? Putz, eu não lembro, velho É porque sempre que eu jogava Eu via tudo Tipo, baú Eu pegava todos os baús Então provavelmente eu demorava umas nove horas mesmo, mano Vai logo, meu Deus Calma, calma Eu vou passar essa parte Daí eu vou Ou nem nove, né Às vezes seis também Bom de guerra doze E aí, velho Beleza Tá, gente Eu vou pipir Já volto Boa noite E aí, bom de guerra Como você tá? Tudo bem? Como que muda a cor do nome? Bom de guerra Gerra Aqui mostra o tempo de jogo Ou não Só mostra A mostra Duas horas e vinte Duas horas e vinte? Por que que tá? Enfim Nem vi que escrevi errado Bom de guerra Bom de guerra Ah, esse slowd, hein Na época do PS2 era só Cruzar os dedos e não crachar Ai, cachorrinho Meu Deus Que bonitinho Mano, mas que maldade desse jogo, né Se eu batesse nesse cachorro Pequeno Ele não ia crescer Quanta maldade Esse jogo faz com a múltipla Para o chão Ah Ah Meu Deus Ai, não tem como dar parry aqui, né? Nossa senhora Nossa senhora Acabou os cachorrinhos? Nossa Caralho, tá bom então, né? Porra Lembrou-me de zerar sem salvar Pois o meu PS2 não abria A tela de save, caralho Se a Mara ver você matando eles Ela chama Não, é só um jogo O que é isso aqui? Ah, isso aqui Puta que pariu Ah, então a Mara não pode jogar isso aqui nunca Porque Tanto cachorro que tem em Morovó Não tá escrito Nas estrelas Nas entrelinhas Mas não sou muito tryhard, né? Eu sou uma vaga vaga Amigo, calma Caralho, papai Nossa, eu odeio Eu odeio O L1 Quadrado Desse jogo Porque ele fica No ar Se você estivesse na parte do Ares A energia caísse Nossa Que tistreza Seria uma puta tistreza Caralho Caralho Meu Deus Meu Deus Ele vira um Lego Arrombado Ele não pega Caralho Calma aí, galera Calma aí Caralho 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 Meu Deus O bicho voou Gente, ele voou e só foi Vocês viram isso? Acho que não deu pra ver O cachorro Puta, será que vai bugar? Porque ele voou e só foi, mano Será que ele morreu? Tá tudo bem Essa espada contém Abaixo de personalizado Blade of Artenas Tem gente, tem gente Puta, acho que foi merda Não, tá tranquilo Tá tranquilo Está de boa Gente, eu juro que eu fui Mas ele não foi Meu controle não foi Ele só não quis ir Puta, que pariu, mano Foda-se Sem corte, sem morte Essa é a regra Aí, aí Nice Aí, nice Eu juro que fui Mas ele não foi Ele não foi, mano Eu fui Mas ele não foi Aí, nice Acabou, né Não? Tem mais? Agora acabou, né? Opa, e aí Galerinha Tranquilo E aí E aí Eu falei, não sei Eu falo, né? Não sei Mas ele não foi Eu falo, né? É Eu falo, né? Seu puto Mano, para de defender, para de ser inteligente Eita, caralho Nice Very nice Pegar a última musa do verão Meu pau na tua mão Mas se eu caio, eu sofro um infarto Chave para o sucesso Troféu de ouro, caralho Olha o cronão como vai, mano Tadinho do velho Carregar um bagulho desse Nas costas, as 78 É complicado mesmo Que pena, mas vamos seguir, né? Seu puto Aí, tudo me conforme Tá tudo combinado Aí, muito bem Caralho, agora deu certo tudo Graças a Deus Amei Os Mino Decapitado com Os Mino é decapitado com Artemis Os Mino é Era aquele bicho lá com a espada Ai, ai Ah, o Minotauro Nunca vi a abreviação de Minotauro na minha vida Qual foi inspirado nesse jogo Não é possível Não é possível Por quê? Help me! Help me! Personagens tudo iguais? Quais personagens? Eu não percebi, não Pô, eu tô louca mesmo Mas qual é igual? É o Minotauro? É igual? Porque eu não lembro Ele não é um personagem Igual Ou com o meu amigão O meu amigão Não, por favor Deixe-me sair daqui Por todos nós Você me dá só um tempo? Você deixou subir ali também? Por favor, show mercy Deixe-me sair daqui Pô, dois Mano, eu deixei esse jogo no difícil Por que o pessoal Por que o pessoal tá se defendendo? Isso aí era pra eles ser burros Ai Calma aí, galera Os meninos só mudam A cor e poucos detalhes Acionados Kogat Shogat Kale Eu vi que o Minotauro muda É, eu vi que o Minotauro muda a cor Eu odeio O Minotauro não tem que ele vai ficar mais difícil A cada A cada cor Ai, seu pútrido Caralho Três Quatro Ai, sinceramente Quanto é que tá? Puta que pariu Nove mil é muita coisa, viu? A melhor forma de matar os Sátiros É usando Medusa Mais rapidinho Ah, eu usei o... Espera aqui, vai? Tadinho, mano Meu Deus, eu tô muito triste Mano, era só pegar Se os deuses demandam sacrifício Pode ser qualquer sacrifício Eles não falaram o que é o sacrifício Podia ser, sei lá, um... Uma barata Né? Todo mundo odeia barata Tô tá no normal, né? Tô Uma baratinha Eu acho que o único que eu vou jogar no difícil É agora o Void 2018 Que eu não sei de nada Nada Eu joguei até a metade, mas Eu já devo ter esquecido completamente tudo Não é um jogo que eu fiquei Horas e horas Pesquisando Ih, eu acho que acabou mesmo, hein? Boa, Kratos É muito foda Boa, esses cachorrinhos aqui são pequenos Mas eles são fortes pra caralho, viu? Nossa senhora Meu Deus Mano, eles tão com tanto minhas espadas Olha a facada E aí 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 Easy Quanto tá ele? Tu quer ver no Very Hard? Esse bichinho é chato, menino Eu joguei essa porra no Very Hard Eu cheguei no final, eu consegui chegar no final Mas a parte dos clones do Critter lá Eu não consegui passar, velho Eu acho que tava no PS3 o save Mas aí eu dei pro Eu dei pro meu irmão E aí eu sei Nunca passei Nunca mais erei Mano, tanto de vezes que eu Devo ter morrido É porque eu não me lembro tanto assim Mas eu achei que foi fácil até Mas eu provavelmente devo ter morrido Algumas vezes O único que eu achei difícil mesmo Foi o Gorovoy 2 O Gorovoy 2 era difícil Tá caralho Em qualquer parte o Gorovoy 2 era difícil pro cacete Mano Outro? Isso Isso Muito fácil Muito fácil Manda outra Salva Mano, não é possível Mano, não é possível Que o jogo só tá Duas horas Duas horas e meia Mano, eu fiquei pra chegar aqui Não foi 10 minutos Nem fudendo Que eu fiquei pra chegar aqui Tá tudo bem Tá tudo bem o jogo Eu te perdoa Você é velho Agora imagina Passar aquela parte dos clones No velho No velho Sem up De menor O de menor O de menor fez isso O de menor é louco pra caralho Amiga Eu não dou um beijo nessas meninas Ah, aqui Não? Eu não tô beijando elas Porque eu tô muito foda Já Mas no PC Meio que tem umas manhas No PS2 Que é foda Só vou morrer tanto aqui Pra caralho Essa é uma parte Que eu não tenho manha Caralho Easy Óbvio que eu tenho Eu sou pro player Desse jogo Eu vou zerar Três horas Mentira Já deu três horas Toma, então toma Mano, não atrapalha Meu combo Caralho Meu Deus Isso Pô, tá na hora de acabar Ah, tá na hora de acabar Ah, tá na hora de acabar Pô, não para de nascer Bicho Caralho Só queria que a minha arma Tivesse super Super forte Caralho 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 O Júlio O Júlio tá se arrumando Pro Jolê Mais tarde Certeza Mano A Júlio Se arrumando Pro Jolê Eu duvido Ele deve estar comendo Ela foi que fez almoço Almoço Não Calma Vou ficar aqui Easy, easy É zoeira Obrigada Mas ela realmente Não sai tanto, não Eu acho, né Posso beijar você agora Cid Porra, é essa? Nossa, que assustador Velho Nossa, isso foi muito assustador Vivo longe dos perigos noturnos Ah, pô Mas dá rolé de noite também Eu não daria rolé de noite Pelo menos até umas oito Eu daria Passou das oito Nunca Oito Nunca mais Nossa, velho Você queria muito quebrar, né Mano Ah O Jota também não dá Agora deixa eu ver o que você fala Mas eu odeio Eu não gosto nem Eu não gosto nem sair de casa Prefiro jogar meus videojogos Porque eu não jogo, né Eu fico mais assistindo o vídeo Do que jogar Calma aí O que é que tem aqui do lado Caralho, nada Agora pode beijar, né Porra Eu também não sou mais caseiro Pois é Mano, principalmente esses dias Eu Nossa, eu não tô conseguindo nem um pouco De ficar fora de casa, velho Falta pouco Falta pouquíssimo Pouquíssimo Brasil Meu Deus Eu morri Caralho Ah, eu não acredito nisso Eu fui descer pro negócio Eu fiquei presa no chão Eu não calculei ali A minha A minha visão ali direito A minha visão ali direito, velho Aí, muito bom Muito bom E aí, amigão E aí, amigão Tem mais? Como é que tem? Tem mais? Como é que tem? Não acredito Não acredito Mas não Mas o jogo me odeia Nossa, eu não peguei o baú ali, velho Tinha salvado Tinha salvado Ontem eu pegar os baú Eu vou te parir Todas Eu vou te parir Obrigado.